Meus amores! Hoje nós vamos gravar vídeos de maquiagem, que eu tô tão feliz que vocês gostaram do vídeo de maquiagem que eu fiz Então a gente vai continuar fazendo, tá? Também! Óbvio que a gente vai continuar falando de cabelo, vamos falar de muitas outras coisas, resenhas e mais resenhas Mas a gente também vai inserir maquiagem, afinal eu também sou maquiadora Vamos inserir esse meio de glamour, de riqueza, de beleza no nosso canal Então chega de lero-lero e vambora! Vídeo de hoje, como preparar a pele pra qualquer ocasião, tá? Gente, tô fazendo, tô ensinando pra vocês auto maquiagem Então não é como eu faço nas minhas clientes Nas minhas clientes é somente com pincel, eu utilizo outros produtos Alguns que eu vou usar aqui, eu também utilizo nos meus clientes Mas assim, foco no que eu tô falando que é auto maquiagem Eu tô ensinando vocês a poder preparar uma pele babadeira pra qualquer situação, tá? Então vamos lá Perdão A pele deve estar sempre limpa, tonificada e hidratada Se você tem hábito, que você deve ter este bom hábito de limpar, tonificar e hidratar sua pele Passar protetor solar Sempre antes Então vamos considerar que a pele está tratada, tá? A primeira coisa que você vai utilizar é o primer O primer, ele é uma pré-maquiagem Ele prepara a pele para receber a maquiagem Aumentar a fixação Tudo isso O primer que eu mais gosto no mundo inteiro, até agora, que eu já utilizei É esse aqui da Smashbox Por quê? Ele deixa uma textura super fininha Um acalamento super aveludado na pele Eu amo, 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 amo Quero muito testar mais e mais produtos Mas esse até agora, dos que eu testei Foi o melhor Então a gente vai Eu sempre boto tudo no dorso da mão, tá? Ai meu Deus, meu primer tá acabando, fico desesperado Porque esse aqui é caro Mas vale a pena porque ele rende horrores Aí eu pego E boto no rosto como se fosse um creme E pescoço, tá? E aí, ó A gente espalha Peraí que eu já vou prender esse cabelo Olha pra cima Pra poder pegar aqui bem embaixo da pálpebra Pode passar Na pálpebra móvel também Pálpebra móvel é isso aqui, tá gente? Aliás, é essa partezinha aqui Sapeca no olho e pronto Desce pro pescoço Porque o pescoço ele também tem que ser maquiado Porque senão vai dar diferença aqui pro colo Vai ficar com isso aqui tudo branco Tudo de uma cor e aqui Então você tem que dar uma uniformizada No lance todo Entendeu? Beleza Passou o primer Deixa eu pegar minha toalhinha Que se vocês não sabem Gente, onde eu enfermo a toalhinha? Sabe aqui Eu falei no outro vídeo de maquiagem Eu tenho sempre uma toalhinha Bem chichelentinha Sabe assim? Simplinha Pra poder ficar Me ajudando Agora Deixa eu prender o cabelo Perdoem essa cara, tá gente? Esse mundarel de sardo Essa 2,5kg de olheira Agora a gente vai utilizar o corretivo Corretivo que você quiser Corretivo para o seu tom de pele Obviamente Eu vou utilizar Esse aqui da Make B do Boticário Que realmente eu gostei muito Ele tem uma cobertura sensacional Ele é color adapt Ele diz que tem alta cobertura Longa duração Redução de bolsas e olheiras E é oil free Oil free é livre de óleo Então para mim Que tem uma pele podre de oleosa Ele é fundamental Você pode utilizar com o pincel Mas eu vou utilizar com os dedos Botei um pouquinho aqui E aí ó Vai fazer assim Um triangulinho, tá vendo? Esse aqui o trango ficou todo errado Faz assim Aí limpa teu dedo Aqui em cima Se você tiver essa parte aqui Um pouquinho mais escura E onde você tiver com espinha Esse tipo de coisa As minhas espinhas Estão mais aqui no colo Eu não vou mexer Agora Não vou fazer cobertura delas não Tá? E aí você vem E Espalha Se quiser Já passa um pouquinho aqui Ó No Na parte Nessa parte aqui do nariz Que aí você já vai fazendo iluminação Mas se bem que você ainda vai passar a base Fazendo Fazendo gente Não é só aqui não Faz um triângulo Limpa bem aqui no cantinho dos olhos Pra não ficar Cheio de resíduo E Já melhorou a cara da sujeita Passa também Na parte de cima dos olhos Agora nós vamos para a base Base eu vou fazer um vídeo Ensinando você A comprar Como escolher E como comprar O tipo de base ideal Pra sua pele Tá? Vou utilizar Essa da mesma linha do corretivo Make B Do Boticário Essa cor É a base de claro 22 É uma base líquida Mas ela tem uma cobertura muito boa Também vou utilizar as mãos Eu gosto de tudo que é prático e rápido Então mão pra mim é o que? Não vem com a economia na base Tá? A Carla Você botou pouco Calma Isso aqui ela é grossa Ela vai espalhar No olho Aqui ó Covinha do nariz Boca Por que boca? Pra neutralizar o tom dos teus lábios E o batom ficar exatamente da cor que ele tem que ser Da cor dele Pra não fazer mistura com o tom dos teus lábios Ai gente, lá tô eu olhando pra cima Essa base eu adorei ela Porque ela fica uma textura sequinha Parece um talquinho, sabe? Depois eu adoro essa textura E aí você traz Eu não gosto do meu rosto Com muita base Porque eu fico com cara de boneca E somem todas as minhas sardas Vocês sabem que eu tenho sardas Então assim, eu acho que me descaracteriza um pouco Então como a gente Se eu fosse pra um casamento Ser madrinha de casamento Eu ia fazer aquela Aquela pele Aquela pele Eu quero ensinar pra você o passo a passo Então pra mim Isso aqui tá bom Tá? Se você quiser Botar Cobrir mais Vem mais uma camada de base E assim você vai fazendo Tá bom? Primer Corretivo base Agora você vai selar Essa base Com o pó Eu vou utilizar Esse aqui Pure Makeup É a linha Pure Makeup Da Maybelline Ele é anti-brilho Também Porque a minha pele é oleosa Tudo pra mim tem que ser assim Pra pele oleosa O pó Eu passo com esse meu pincel Kabuki Que é o W115 da Macrylan Ó E pronto Está feito Agora Eu não vou fazer sobrancelha nesse vídeo Porque eu vou fazer um vídeo Especifico Olha especifico Vou fazer um especifico De sobrancelha Então eu vou só dar uma Penteadinha aqui Na ditacuja E nós vamos fazer Contorno A gente vai perder 3kg Só usando maquiagem Porque o contorno nada mais é Jogo de sombra e luz Então a gente vai escurecer Aquilo que a gente quer Aprofundar Afinar E vamos clarear Aquilo que nós queremos Realçar Tá Então a gente vai fazer As correções Os contor O contorno E vamos ficar mais gérrimas Só com maquiagem Depois que a gente lava a fuça Volta tudo E vai tudo pra água abaixo Tá vendo aqui ó Tem uma sombra Ó É aqui mesmo Desse cantinho da orelha Até aqui assim Traço uma linha Tô utilizando Tô utilizando Que se demonstrar O meu predileto Pra contorno Que é esse blush Da MAC Rick Prospero É o Harmony Que pra mim É o ideal Pra fazer contorno Mesma coisa Desse lado Ó Pode levar Até ali a range do cabelo Tá Aqui Que ninguém quer isso Não sei Que a necessidade De ter Esse segundo queixo Aqui Essa papada Aqui ó Nesse osso Que a gente quer Ficar magra Rente A raiz do cabelo Carla Tá tudo manchado Calma Mulher Calma Bofe Já vai ficar tudo bem E aí ó A gente vai fazer Aquele truque Que eu já falei Que eu gosto Do queixinho Que eu guardo Do queixinho Marcadinho E então a gente vai Ó Ah safada Teu queixo não tem furinho Não meu bem Eu faço Aqui ó Pra dar uma projeção Na tua boca Aqui ó Vamos fazer Um narizinho Fininho Né Fininho Fininho Que vende Assim Com a bolsa Cheia de pincel Ganhei Então ele assim ó Chatinho Fininho Vamos pra essas coisinhas Assim pra esses Acalamentinhos Ai agora Neném Você vai vir Com Qualquer pincel Mais fofo Esfumando isso tudo Pra tirar essa marcação Tá Aqui ó Eu vou utilizar O pincel De pó Primeiro eu vou utilizar O dedo Pra dar uma quebrada Na linha Tá vendo Carla Você tá tirando Não Tô só Suavizando a marcação A gente não quer que fique Marcação nenhuma Sabe Vou contar um segredo Pra vocês Sabe uma Que faz Um contorno do nariz Que você consegue Observar Tão forte Mas tão forte A Patrícia Poeta Lembra Que era da R Do Jornal Nacional Que agora Tá apresentando Que ele é de casa Acho que ela É linda Mas o contorno Que fazem do nariz Delas É muito Marcado Ó Já melhorou Aí você fica Com o nariz Ó Finérrimo E aí agora Você vem Com um blushzinho Vou utilizar Esse aqui O mosaico Da Volt Com um pincelzinho De blush Pincel chanfrado Fofinho Esse aqui É da 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 Seforra Ou Sephora Como vocês Preferirem Chamar Confiem em mim Gente Que é de lá E vai passar Aqui Feito isto A gente vai Iluminar Não falei que contorno era jogo de sombra e luz Então agora a gente tem que iluminar o que faltou iluminar A gente vai vir Com Algum pincelzinho Mais fofinho Que não tenha Não esteja sujo de sombra No caso também Esse aqui é da paleta da China Que eu te falei Ele é fofinho de topo reto Não precisa ser topo reto Um fofinho qualquer Vou utilizar também minha paleta Que eu amo Da Seforra Que ela é É Pó Bronzer E iluminador Eu vou utilizar Esse branco Aqui no topo da nariz E vou subir aqui Pra gente iluminar Isso Ih gente Olha a louca E vocês não me falam nada né Aqui ó bem Com a testa Toda essa pecada de marrom Ainda bem que eu vi Fazer aqui Bem aqui embaixo dos olhos Eu gosto Lógico que esse rosto Gente Não tem que fazer olho Tem que fazer tudo Se não só preparar a pele Que já passou do tempo Inclusive ficou Longo E aí eu venho Com o mesmo pincel De blush Com o iluminador E passo aqui ó Bem aqui rentinho Logo abaixo dos olhos Entre o blush E os olhos Aqui Tô no iluminador Tá Desse rosinha Carla Tô achando Que tá muito Marcado isso aqui Na verdade Não está É porque no vídeo Fica A maquiagem Fica mais em evidência Mas se você está achando Vem no pó Com o pincel de pó E suaviza E fuma aqui Tudo tem correção Ou com pó Ou com corretivo E base Dependendo Então Ó A gente tira aquele excesso de pó Daqui E a pele está feita Daqui em diante É lábios Um olhão decente E aí vamos com tudo Porque a pele já está pronta Então amores É isso O vídeo de hoje A gente termina com cara De fantasminha mesmo Somente com Esse leve Essa cor Na maçã do rosto No contorno Tá bom Só que A pele Está Pronta Agora vem os outros Passos Amores Gostaram? Vou continuar ensinando Mais coisa Acompanha Não vou fazer tudo Num vídeo só Vou fazer Etapa por etapa Pra ficar menorzinho Ficar menos cansativo Os vídeos Pra vocês Mas é isso Pele Já está aqui Qualquer dúvida Deixem nos comentários Que eu respondo todo mundo Curtam Compartilhem Inscrevam-se no nosso canal Um beijo Um beijo Meus amores Até o próximo Um beijo 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 Um beijo